Nós vamos começar fazendo uma divisão do alto da sobrancelha, numa diagonal pra dentro, aqui atrás tá reto, segura tudo lá em cima. Nessa largura, nós vamos fazer uma trancinha embutida, mas é só nesse pedaço. A gente vai usar só esse trecho aqui, ó, de dois dedos, ó. Vou fazer essa trancinha usando esse pedaço aqui. Não precisa ser nada regular. Ela tá bem junto ao couro cabeludo, bem rente à cabeça. Eu vou embutir só de um lado. Agora eu termino essa trança até a ponta deste cabelo. Você pode soltar as mechinhas que os gominhos, se você preferir. Vou reservar. E agora, com um enchimento ovalado, tá? Você faz a forma desse enchimento. Vou colocar essa trancinha lá pra cima. Prender esse enchimento em cima da trancinha, bem firme. Sentiu que tá firme? Próximo passo. Próximo passo é fazer o topete aqui em cima. Mas, antes, nós vamos tirar aqui uma mecha, porque esta minha cliente quer esses fiozinhos soltos e realmente fica mais bonito. Soltei aqui dos dois lados. Vamos fazer o topete. Eu gosto, primeiro, de separar as mechas. Começo desfiando aqui, bem perto da raiz. Penteia, penteia. Desfia. Aperta bem perto da raiz. E sobe um pouquinho. Esprei. Limpo as laterais. E vou jogar pra trás. Abrindo aqui na raiz. Faço a mesma coisa com as duas outras partes. Agora eu pego todo esse cabelo. Vou pentear. Eu gosto de usar o pente-garfo. Aqui agora, no início do enchimento, que eu vou colocar os grampinhos pra prender o meu topete. Coloquei aqui um grampinho de marcação pra prender o meu topete, que agora eu vou colocar dois grampinhos. Olha. Pega um elástico, pode ser um de silicone, e põe um grampinho em cada ponta. E aí, você passa por cima de tudo e cruza os dois grampinhos, prendendo o seu topete direitinho. O próximo passo é pegar essa trancinha e passar por cima dos grampos do elástico que você prendeu. Eu levei lá pra frente esses cabelos e vou prender a trancinha aqui embaixo. Agora, esses cabelos que eu trouxe pra cá, eu também vou desfiar as mexinhas pra ele ficar bem erguido e cobrir todo o meu enchimento. Esse cabelo pode ficar, sim, todo liso. O detalhe da trança, ou com ele todo ondulado nas pontas, que eu acho também fica maravilhoso. Não se esqueça do meu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, faça tudo o que você tem direito. E muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri